que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera hoje vamos falar algo que é muito muito importante e ainda assim tem muita gente que não sabe disso tem pessoas que são level 40 mas não sabem utilizar sua conta e porque eu falo isso tudo porque montou sabemos que existe um método game sua conta é forte não por su level e si por os pokémon que você utiliza no momento certo que acontece existe um método game na qual por exemplo porque monito tipo luta com por exemplo machampi hoje é o melhor pokémon vai aparecer um pouquinho melhor que ele mais para frente mas por enquanto machampi é o melhor pokémon do jogo do tipo lutador o momento certo de utilizar eles agora mesmo na rede de darkrai com os ataques de lógico de luta e é isso que acontece tem gente que está indo contra darkrai contra tiranitar com tiranitar com agron agron toda rede você vê alguém com 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 agron e de lógico tiranitar é um pokémon tipo tipo sombrio se você utilizar contra darkrai você não vai fazer nada então hoje vou te mostrar aqui que é o que acontece nesses casos vou fazer três reis com três pokémon diferente e você vai ver exatamente o que está acontecendo e eu acho que você depois de assistir este vídeo não vai fazer mais isso porque você praticamente vai ver que não está fazendo nada mas antes já sabe se você não está ainda escrito no canal se inscreva curta o vídeo ativo sininho das notificações e agora sim bora para o vídeo e para isto vamos utilizar o todo poderoso bobasauri como vocês sabem bobasauri tan a regis level 1 é muito fácil de solar então vamos utilizar ele e para isso vamos a utilizar um pokémon tipo fogo já que fogo é a fraqueza dele tem várias fraquezas mas entre elas está fogo então vamos utilizar este entei com seus ataques totalmente de fogo tanto ataque rápido como ataque carregado seria a melhor melhor forma de você atacar qualquer pokémon tipo planta e o clima está parcialmente nublado então não vai beneficiar nem a bobasauri nem entei então vamos ver quanto tempo demora entei para derrotar este bobasauri e bom galera segundo 156 foi derrotado bobasauri com entei com seus ataques totalmente de fogo então que vamos fazer agora vamos testar com outros pokémon para que vocês vejam a diferença com poucas coisas e vocês vão ver que é muita coisa e agora vamos utilizar outro entei está no mesmo level 25 igual que o anterior mas neste entei como vocês podem ver o carregado dele vai ser tipo ataque tipo aço então vamos ver que tanta diferença ainda tendo o ataque rápido tipo de fogo que vai dar efetivo em bobasauri o 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 psíquico que recebeu o 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 Dark Knight das redes, é só deixar ele e que ele vai ser muito bom, ele é o melhor Pokémon sombrinho. Então, é isso que você tem que aproveitar, cada evento tem que aproveitar e, sobretudo, ir com os Pokémon certos. Como você viu aqui, muita gente acha que não, mas é muita diferença que você tem enviando um Pokémon certo contra um Pokémon totalmente certo. E sempre vocês podem ver que nas redes tem gente, repito, com Agron, você sempre vai ver Agron nas redes. Não sei porquê, mas sempre vai ver, mas tudo bem, faz parte do jogo. Galera, se você gostou deste vídeo, deixe um like, um comentário que ajuda bastante. E se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, curta o vídeo, ativa o sininho das notificações, que é muito importante. Assim, cada vídeo que ficar novo no canal, você vai se enterar na hora. E é isso tudo por hoje, galera. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.